Olha, e nós temos mostrado aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta casos de violência contra os moradores em situação de rua. Um dos casos chocantes foi o ocorrido próximo à Praça Sinibu, quando uma família foi surpreendida a tiros e o pai e filho acabaram morrendo. A boa notícia é de que o Ministério Público instituiu uma força-tarefa para apurar a violência e crimes contra a população em situação de rua aqui em nossa capital, Maceió. Eu vou trazer agora a Mônica Hermílio ao vivo para que ela possa nos trazer detalhes de como é que será essa força-tarefa. É uma forma importante de blindar e proteger essas pessoas que já estão em vulnerabilidade por não terem casa e morarem na rua ao relento, né Mônica? Pois é, Wilson, importantíssimo. Até agora já foram contabilizadas 30 mortes de pessoas em situação de rua aqui em Alagoas. As últimas, como você acabou de citar, aconteceram na Praça Sinibu. O pai, um homem de 32 anos, morreu na hora, né, com os tiros. A gente mostrou essas imagens, né, de dois homens chegando em uma moto. E o filho, que também foi baleado, morreu uma semana depois no HGE. A mãe, uma mulher de 35 anos, continua internada no Hospital Geral do Estado. E a interrogação que fica nessa história é quem está matando essas pessoas ou por que essas pessoas em situação de rua estão morrendo. 30 pessoas. É um número bem preocupante. Para falar sobre esse assunto, sobre essa força-tarefa que está sendo instituída pelo Ministério Público, eu vou conversar agora com o Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, ele que é Procurador-Geral de Justiça. Procurador, boa tarde. Obrigada por nos receber. Como é que vai funcionar essa força-tarefa instituída pelo MP? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pai Justara. Nós, a partir de uma audiência que foi pedida pelo Rafael, que é o líder do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, nós instituímos uma força-tarefa no Ministério Público, composta do Procurador-Geral de Justiça, do Subprocurador-Geral Dr. Len Araújo, dos promotores Lucas Saxida, Dr. Carla Padilha, enfim, vários promotores de justiça em todas as áreas, inclusive o GAECO, para que nós possamos fazer um diagnóstico da situação acerca da morte desse pessoal e possamos traçar política interna para combater de uma forma mais eficaz a morte dessas pessoas em situação de rua. De que forma o Ministério Público, o Procurador, está acompanhando essas mortes? Nós acompanhamos diretamente com a Polícia Judiciária, todos os inquéritos policiais que foram instaurados, nós temos um promotor de justiça que está acompanhando e, a partir de agora, com essa força-tarefa, nós vamos estar mais próximo da Polícia Civil e mais próximo dos líderes dessas pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, para que nós possamos combater com mais eficácia a morte de pessoas que estão nessa situação de rua. Que providências vão poder ser tomadas a partir dos trabalhos realizados pela Força-Tarefa? Imediatamente é requisitada à Polícia Judiciária a instauração de inquéritos policiais e dá celeridade também àqueles que já estão em tramitação. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Procurador-Geral de Justiça. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho que está sendo iniciado pelo Ministério Público, com essa força-tarefa, com o Poder Judiciário, Polícia Civil, para que possam chegar, para que eles possam chegar aos autores, para que essas mortes cessem e a gente possa ver os moradores de rua tranquilos, seguros, como o movimento vem pleiteando há muito tempo, já pedindo às autoridades para que olhem com carinho para essa população que pede por socorro nas ruas. Infelizmente, muitas pessoas estão em situação de rua, muitas delas não têm opção, vivem dessa forma, mas precisam viver de forma digna e também com segurança. A gente continua acompanhando, Wilson, esse trabalho realizado pelo Ministério Público. Muito bem, Mônica. Excelente essa iniciativa aí do Procurador-Geral de Justiça, do Dr. Márcio Roberto Tenório, porque é uma forma de trazer, inclusive, proteção e dar mais tranquilidade e blindagem para essas pessoas que já vivem numa situação extremamente vulnerável. Eu queria até aproveitar, já que você está ao lado do Dr. Márcio Roberto Tenório, Procurador-Geral de Justiça, para a gente fazer uma pergunta. Nós tivemos uma matéria agora há pouco, nós mostramos uma matéria agora há pouco, em que dois homens foram sequestrados dentro de casa e há informações que talvez fossem policiais ou não, não se sabe ainda, bem encapuzados. E eu queria saber, Dr. Márcio Roberto, primeiro, obrigado pela sua participação conosco, parabéns pela iniciativa, no caso dos moradores de rua, pela blindagem e também por todos os procuradores juntos para defender essa população. Eu queria saber o seguinte, nesse caso que nós mostramos agora há pouco, não sei se o senhor teve oportunidade de acompanhar esse caso que nós falamos agora há pouco, que a mãe está desesperada com as duas pessoas, um taxista e um amigo que foram levados de dentro de casa. O Ministério Público vai entrar também nessa situação para tentar desvendar e tentar entender o que está acontecendo? Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Wilson. Na realidade, como você mesmo falou há pouco, ainda não tomei conhecimento, mas tenho a certeza que, a partir deste momento, o Ministério Público vai entrar em contato com a Secretaria de Segurança, para que nós possamos tomar conhecimento e tomar as atitudes legais que devemos nesse caso. Tenho a certeza que o Ministério Público estará atento e acompanhará o trabalho da Polícia Judiciária e cobrará mais eficácia neste caso. Doutor, mais uma vez, doutor Marcio Alberto, eu agradecer. Está perfeito. E era exatamente isso que eu queria. Eu conheço a sua altivez, conheço a sua dinâmica, sei da sua capacidade de responsabilidade e competência. Eu sabia, por isso que eu fiz essa pergunta, para que o senhor, logicamente, movimente aí, para que a gente possa trazer um resultado positivo para essas famílias que estão desesperadas nesse exato momento. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua disponibilidade conosco aqui. Uma boa tarde e bom trabalho. Boa tarde, eu agradeço. A gente que agradece pela sua participação. Tá, então a Mônica volta daqui a pouquinho com mais detalhes. Agora, logicamente, ele vai se inteirar dos detalhes, inclusive, sobre essa situação que nós mostramos agora há pouco. E, logicamente, vai começar, então, a fazer a cobrança e buscar resultados e saber o que está acontecendo para que as ações se intensifiquem e nós tenhamos uma resposta do porquê desse sequestro e o que está acontecendo e onde estão esses dois rapazes. Vamos continuar acompanhando de perto. E aqui é assim, lembrando que aqui você tem vez, tem voz, com verdade, com coragem, com transparência, com honestidade e com solidariedade. É o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.